Tá ouvindo? Sim Maravilha, olha que coisa maravilhosa do sertão do Brasil Asa branca, olha Coisa linda, hein? Maravilha, hein? Maravilha, hein? Maravilha de Deus Olha só a natureza, né? Isso aqui no sertão do Brasil É... É chuva, é sinal de chuva Quando ela... Tá alegre, né? Aí que maravilha, hein? Casal de asa branca, ó Se inscreva aí, ó E compartilhe Porque só aqui nesse canal Você tem essas maravilhas, olha só Só serra a joinha É, né? Aí sim, ó Que é da minha tia Tia Nessia Olha a asa branca dela aí Ela gosta de coisa Bonita, maravilhosa, né, tia? Entendeu? Aqui, ó Vamos curtir aí Vamos curtir aí Tchau, tchau Tchau, tchau